Olá, eu sou Cici Mendes, seja bem-vindo ao canal Dúvidas de Beleza e hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o novo protetor solar da L'Oreal Solar Expertise The Invisible FPS 60 Esse protetor solar que eu recebi nesse press kit E aí, gente, já coloquei pra jogo, pra testar Fiz testes muito interessantes com ele, inclusive em viagem E agora eu vou contar pra vocês É um protetor solar que tem ativos muito interessantes na fórmula, tecnologia Será que funciona em pele oleosa? Vou contar pra vocês Mas vamos começar pela apresentação do produto O Solar Expertise The Invisible vem nessa embalagem Bem bonita, né? Com esse aplicador Gente, é fluido, é aguinha O protetor solar naquele estilo fluido Já estão vendo aí a espalhabilidade Tem um cheirinho gostoso Um cheirinho assim frutal, muito gostoso Desde o primeiro dia que eu usei, eu gostei desse cheirinho Já já vocês vão ver no meu rosto Ele vem nessa caixinha, né? Na caixinha você vai encontrar muita informação de qualidade Já nas prateleiras da farmácia, quando você pegar a caixinha Vai ter acesso aqui a muita informação bacana sobre o produto A L'Oreal formulou esse produto pra proteger a pele dos raios UVA, UVB e UVA longo A fórmula conta com ácido hialurônico e tecnologia Netlock E o que eu achei muito interessante é que na fórmula a gente consegue encontrar ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular Aqui na embalagem vem essa informação de macro hialurônico conhecido por sua capacidade de reter até mil vezes o seu peso em água E temos também o micro hialurônico conhecido por penetrar mais profundamente na pele para ajudar a preenchê-la Outra informação que eu quero compartilhar com vocês antes da gente ir pra aplicação É que foi formulado com 40% de água para uma textura fluida ultra leve De toque seco e acabamento invisível, sem resíduos E sobre a tecnologia, é que é uma tecnologia inovadora Que ajuda a criar uma camada homogênea que adere à pele Resistente à água, suor e umidade Então vamos lá pra aplicação pra vocês verem esse produto em ação na minha pele Então vamos lá pra vocês verem esse produto em ação na minha pele É um protetor solar que assim que você começa a aplicar já sente a leveza e também a potência da hidratação Ele hidrata muito bem a pele Ele parece, gente, um serum, sabe? Um serum hidratante, um serum de ácido hialurônico Faz aquela pele bonita de serum A pele fica hidratada, macia Realmente não gruda nos pelinhos faciais Sobrancelha, esses cabelinhos de baby hair que eu tenho aqui Então homens que usam barba e bigode podem usar tranquilamente Ele não gruda Vou até passar aqui novamente pra vocês verem Gente, se eu ficar manchada é porque eu tô de base, tá? Mas é só porque eu não aguento e fico querendo mostrar Olha aqui Meninos que me assistem, imaginem que fosse a sua barba ou bigode Olha só Não fica branco, não gruda Muito bom Noto 10 nessa questão de ser um protetor solar invisível Que não deixa resíduo Muito bom também pra pele negra Porque ele não deixa a pele acinzentada Não deixa resíduos brancos na pele Não deixa aquele white cast Ele realmente faz jus ao nome de ser invisível The invisible Escolheram aí o nome certinho E quero que vocês vejam agora, gente Um teste que eu fiz Eu saí de casa cedo Fui resolver algumas coisas em BH Fiquei lá o dia inteiro Eram coisas que eu tinha que andar Cidade grande Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu em BH não pego Uber, gente Eu vou andando Eu gosto de andar no centro da cidade Resolver minhas coisas Vou pra lá, pra cá E vejam como essa pele ficou no final do dia Cheguei em casa agora Preciso tomar um banho Mas antes quis mostrar pra vocês Esse teste, assim Fantástico Porque eu consegui testar De várias formas possíveis Do protetor solar O novo protetor solar Expertise de L'Oreal O que que eu fiz hoje? Eu fiz um bate-volta pra BH Agora eu cheguei na minha cidade Tabira Mas eu fiquei o dia inteiro em BH Eu saí de casa Era umas sete e pouca Da manhã Então eu Apliquei O protetor solar Por volta de sete da manhã E durante o dia Eu consegui fazer Três reaplicações Lá em BH E agora são E agora são 22 horas e 21 Gente, eu andei muito Olha, mais de 17 mil passos Deixa eu ligar pra vocês verem 18 mil 163 passos Hoje estava um calor extremo Assim lá em BH Sabe aquele calor? Aquele ar Quente assim na cara da gente? Então hoje eu fiquei o dia inteiro No calor Como eu queria muito aproveitar Essa oportunidade De testar O protetor solar Eu não fiz maquiagem Fiquei o dia inteiro assim Se alguém me encontrasse em BH Era cara limpa E com três reaplicações A minha pele agora está fresca Hidratada Olhem só, gente Dia quente Tá muito, muito boa Olha Toque seco Hidratada Macia Leve Tendo ficado o dia inteiro andando Olha quantos passos que eu dei E agora são mais de 10 horas da noite E então foram uma aplicação E três reaplicações ao longo do dia Olha só Close pra vocês verem Olha Sete da manhã quando eu apliquei A pele ficou com esse aspecto De pele Bonita Saudável Não oleosa Não brilhosa Mas aquela pele Boa E a cada reaplicação Eu sentia hidratação Frescor E agora Mais de 22 horas Fresquíssima Olha Não tá nada grudenta Nada grudenta Então é isso Agora eu vou tomar um banho, né Porque o dia hoje foi intenso Mas foi um teste E tanto Com três reaplicações E as reaplicações São tranquilas É como se eu estivesse Aplicando o hidratante Em uma pele limpa Quero ressaltar aqui Que era um dia de muito calor Fez muito calor Eu andei Muito Suei Eu quis ir sem maquiagem Pra poder fazer reaplicações Reapliquei direitinho Foi muito bom ter decidido Fazer esse teste dessa forma Porque Em viagens A gente geralmente Não tem muito tempo De parar Pra reaplicar E o interessante É que todas as vezes Que eu reaplicava Eu tinha a sensação Que eu estava Reaplicando um sérum Renovando Sabe A hidratação da pele A reaplicação dele É justamente isso Como se você estivesse ali Passando um sérum Hidratante na pele Então gostei muito Realmente entrega Essa questão do invisível Da textura leve Fluida Da pele bonita É um produto Que vai funcionar Tanto pra pele seca Pele mista Pele oleosa Ele não pesa na pele Quando eu penso assim Em protetor solar Nesse estilo Muito hidratante Muito ácido hialurônico Eu já fico Meio pé atrás Se vai ter um acabamento Bom pra pele oleosa E esse me surpreendeu Porque realmente O acabamento dele Ficou muito bom Ele não fica mate Mas fica uma pele bonita Uma pele assim Com visual de pele saudável De pele bem cuidada Pele bem tratada E mesmo com reaplicação Ele não traz oleosidade De volta na pele Então achei muito interessante Desde que chegou aqui Pra testar Eu realmente testei Gente Eu sou blogueira Que quando recebo produto Eu testo Ele tá aqui Tem daqui pra baixo só E sabe o que eu vi? Que tem também Versão com cor Essa é a versão em color E tem também A versão com cor Tô pensando em comprar O com cor Pra testar O que que vocês acham? Comenta aqui Se eu devo testar O com cor Será que eu vou acertar? O Solari Expertise Aquela outra versão Sem ser o The Invisible Eu errei na cor A cor ficou um pouco Mais clara Dava pra usar Eu até fiz resenha dele Usei algumas vezes Mas não era a minha cor Mas tô querendo Comprar aqui Com cor E trazer resenha Pra vocês Como sempre São poucas cores Infelizmente Não vem Em uma gama Boa de cores Deixa eu olhar Aqui pra vocês Quantas cores Que tem Cor 2.0 Cor 3.0 Cor 5 E essa Em color Eu acho Que eu compraria A 5 Eu da outra vez Eu comprei A cor intermediária Se eu for comprar Baseado no meu outro Solari Expertise Eu compraria o 3 Mas ele ficou um pouco claro Talvez agora Eu iria aqui no 5 Mas e o medo De ficar escuro, né? Mas não sei Me conta aí Se vocês quiserem Comentarem muito Eu posso comprar O com cor Pra testar Esse aqui Foi um recebido Que eu corri Pra testar Justamente porque É um produto Muito interessante Pela tecnologia Por a gente Tá sempre em busca De protetor solar Que não deixe resíduos Na pele E esse, gente Ele é muito tranquilo Pra você usar Com outros produtos Hoje mesmo Eu estou com ele Aqui por baixo Dessa make Eu estou usando base Antes da base Eu passei o The Invisible Antes dele Vitamina C E vamos de preço E onde comprar A embalagem Tem 40ml Tá na faixa Aí de 60 reais Aqui na Amazon Tô olhando agora Tá 58,13 Vou deixar o link Da Amazon Aqui embaixo Pra vocês Sempre que você Compra nesses links Que eu deixo Aqui embaixo Você ajuda Muito o canal E nos outros sites Tá também Nessa faixa de preço Época Cosméticos 63 Drogaria Araújo 69,99 Beleza na Web 65,90 Então vou deixar Aqui pra vocês Link de compra Da Amazon Que até agora Aqui tá o melhor preço Época Cosméticos Pra quem já vai fazer Uma compra na época Aproveita Coloca junto E aí pode ganhar brindes Lá sempre tem Essas promoções E Beleza na Web Mesma coisa Se você já ia fazer Uma compra No Beleza na Web Aproveita Clica no link aqui Eu tenho cupom De desconto Na Beleza na Web Talvez você consiga Usar Esse cupom Tudo tá aqui embaixo Te explicando direitinho No box de informações E pra finalizar Aprovadíssimo Mesmo tendo sido Formulado com ação hidratante Pra todos os tipos de pele Funciona muito bem Em pele oleosa Em peles negras Também Não deixa resíduos Não deixa o whitecast Muito bom mesmo Se você quiser Que eu compre A versão com cor Comenta aqui Se tiver muitos comentários Eu vou comprar Gente Tô querendo aí Fazer esse teste Se você gostou desse vídeo Não saia Sem deixar seu like Seu joinha Inscreva-se no canal E me siga no Instagram E no TikTok Para mais vídeos Quem me segue no Instagram Já sabia Que eu tinha recebido Esse press kit Pra testar Muito obrigada Por assistir Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau